Boa noite! Interrupção rápida, só pra comentar. Tá vendo eu jogando esse jogo aqui no computador e você tá se perguntando Minha nossa, como que ele conseguiu fazer rodar? Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou linkar aqui em cima, eu vou linkar no descrição, então você assiste lá, porque tem que fazer um truquezinho pela Steam pra você conseguir jogar esse jogo. Agora sim, de volta ao vídeo normal. Eu voltei a jogar esse jogo. Como a gente joga só o comecinho e dá uma olhada pra ver algumas mecânicas, eu decidi pegar um desses jogos estilo gachá pra dar uma olhada, obviamente não pra gastar dinheiro, mas sim como pra ver as mecânicas novas que eles foram colocando, né? Porque à medida em que o tempo passa eles vão colocando coisas novas, né? Então vamos lá. Primeiro, é um jogo de gachá, então vamos rodar o gachá, porque tem gachá gratuito. Coisa importante pra se prestar atenção, é... Aqui em cima tem os coleçõezinhos que você ganha. Tem um coraçãozinho pago. Não tem nenhuma diferença no símbolo, só no nome. Esse aqui você só consegue ir pagando. Ah, esse aqui tem que gastar pontos de ghast, que você ganha aqui. Aqui. Uma vez ao dia de graça. Você invade o box que a menina toma no banho. Vocês viram isso no último vídeo também. Nesse aqui, se não me engano, só saem garotas que você já tem no seu grupo. Ou não? Não, acho que esse aqui tem a possibilidade de sair uma garota nova. No caso, essa menina já está no meu grupo. E aqui tem os tickets que você vai ganhando, na medida em que você joga o jogo. Vamos voltar. Tem aqui o semanal. Ah, eu não tenho. Esse aqui você tem que ficar sempre se logando todo dia. No final da semana você ganha um desse. Você ganha uns vestidos. Esse aqui custa os pontinhos de coração normal que você ganha jogando o jogo. Esse aqui tem que ganhar... Esse aqui tem vários tipos diferentes. Esse é promocional, tipo... É de algum anime que está passando no Japão, em algum lugar, por aí. Tem vários jeitos diferentes de você conseguir sacá-lo. Esse aqui. E você pensa... Ah, é dez vezes? Não é que são dez vezes que vai aparecer a cena. São dez itens em uma cena só. Tá-dá. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? E aí você ganha moedas que também tem limite de tempo para usar é bom ora isso é aqui festivais E aí eu joguei acho que até o ranking C e aí você tem três tipos de técnica não são técnicas são tipo equipamento no caso são biquínis né estamina técnica e força poder Power e você tem que equipar elas com um bagulho equivalente para elas poderem ganhar nesses campeonatos aqui né eu acho que esse aqui eu não vou conseguir ganhar porque já tá no ranking A tá vendo vamos tentar isso aí e aí que outra vez que você joga custa fp que que é fp eu não sei que fp mas eu sei que pontos que custam você só tem determinado limite tem um item que eu posso usar que recuperar sem e não faz sentido eu recuperar sem sendo que no máximo é 60 bom então ele vai te dando esse item de tempo em tempo faz sentido eu ficar guardando ele até a hora que eu subir de nível suficiente para ter sem fp E aí você como owner né você sobe de nível e eu sinceramente não interrompo as partidas sabe tem a opção ali embaixo de você de time out nessa time mas eu nunca vi a necessidade de fazer isso e mesmo nas partidas a partidas em que eu perdi eu perdia por uma diferença muito grande de pontuação pontuação que eu digo de poder dela que vai ser a dois 700 mil oitocentos que passa que eu perdia que tipo as meninas dava três mil seiscentos e pouco pai eu perdi entendeu E aí e aí e aí e os dois jogos que tem barra de tensão né Duty Gear e Vênus Vacation assim como vocês podem ver minhas duas mãos estão aqui livres para fazer o que eu quiser porque são um jogo de números né você fica com as mãos completamente livres E aí 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 Quando você abrir isso aí você ganha um bônus que experiência como owner é que vai aumentar o meu FP E aí E aí E aí E cadê aqui voltamos ao home onde nós temos outras atividades como Hot Spring Eu não sabia que elas vão subir de nível agora Jesus E aí 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 Basicamente falando é uma sauna E você pode vir aqui Você Põe as meninas para descansar E elas sobem de nível sem fazer nada Como eu disse é um jogo de números Jogo É bem questionável falar que é um jogo A única coisa que tem de diferente é que o número aumenta A única diferença é que o número aumenta mais rápido se você pagar dinheiro Ah sim Aqui são esses memories tem as ceninhas que você pode assistir que vale ponto de experiência Então se você tiver quase subindo de nível não assista as ceninhas Espere para o momento que você sobe de nível e aí você assiste e você sobe mais níveis mais rápido ainda Opa Homem Temos um Pool Hopping Que é Eu achei mais divertidinho Só tem um problema É impossível perder Como você pode ver Ela fica parada aqui sem cair Tipo a versão de PSP Quando você aperta o botão ela pula Se você aperta o botão errado ela cai Aqui não Ela fica travada esperando você rodar esse negócio E cada um desses que você roda Custa dinheiro No caso Aqui No caso esses aqui eu recebi de É Dó Tá ligado Eu ganhei cinco coraçãozinhos azul Que eu não sei pra que serve Pra comprar coisa Olha só que bosta Eu vou ter que gastar um Que vai de 1 a 6 Pra pegar um só Porque aqui ela já vai terminar E aí se você quiser Você pode comprar o que vai de 1 a 3 Ou de 4 a 6 Porque às vezes Porque às vezes você não quer Pular um item que tá no meio Da piscina Então todo lugar que ela para Ela ganha um item E aí quando você completa Aparece outro Apareceu uma moeda de Essa moeda aqui Pra comprar móveis E agora acabou Não tem mais o que fazer Tipo Ela nunca perde Quando eu voltar aqui Ela vai estar na piscina ali de novo Entendeu? Do mesmo jeito que quando eu entrei agora Ela tava no meio do caminho Completou aqui Calcou que tinha coisa nova Enganou Não lembro se no último vídeo Eu mostrei o cassino Mas você sabe muito bem Como é que é um cassino Tem blackjack E tem roleta Já que eu mencionei A moeda de É Mobília Né Você pode gastar essas moedas Eita porra Saiu Não era pra ter saído Volca Shop Ah não Uma moeda daquelas De coração azul Custa mil Só posso comprar três no mês Olha eu tenho dois mil e sessenta e cinco Vamos comprar um sofá O que ele pediu confirmação duas vezes eu não sei No momento eu achei que o jogo tinha travado Olha o sofá Agora tem um sofá de motel ali Agora tem um sofá de motel ali Esse botão aqui Ah era pra tirar de lá Ok Põe de volta E aí você vai montando aqui uma casinha pra elas fazerem pose e você bater foto dela Tem um negócio de job também que eu achei esquisito porque você marca piqueniques entre as meninas Eu não vi como é que funciona ainda Eu preciso de uma outra pontuação pra poder fazer isso Chequinha é só você falar estou aqui Você ganha pontinhos Então assim É Não mudou muita coisa Desde a última vez que eu joguei Tem essa radio station Onde tem essas músicas que você está ouvindo agora E Não é nada de muito impressionante Friends Not approved? O que é isso? Ok Parece que alguém Alguém deve ter jogado com o fantasma Sabe o jogo de corrida Que você tem o fantasma gravado Pra você tentar jogar melhor? Esse jogo aqui Mesmo que você não esteja jogando O seu profile é usado pra ser de fantasma nas partidas de vôlei Arena Que que tem esse modo de jogo? Você pode montar um time Não só com as duas meninas Que você está aqui como principal Seis garotas E aí elas tem um torneio E aí você tem que tentar equilibrar Poder, técnica Pra elas poderem vencer É difícil pra cacete Eu acho que de atualizações desse jogo aqui É só isso No máximo que vai ter agora Vai ser abrir cartinhas É isso Qual dessas missões eu completei? Devia É essa aqui? Ah, é essa aqui Ok Upgrading outfit one time Ok, vamos tentar fazer isso Outfit Aí, foi Upgrade outfit Upgrade outfit Outfit Hum, vamos flotar por... Garota? Um e eu tenho Ok Eu sou todas dela Não o que ela está equipada O que ela está equipada vai estar com o rosto dela, certo? É esse aqui? Não Tá vermelho Esse aqui está marcado equipado Mas não é esse que ela está usando Oh, meu Deus Arena Ah, que... Ah, agora eu vi Zack Dollars Needed Só posso fazer isso? Então tá bom Upgrade Eu fui para o nível 30 Era nível 1 Ok Não era essa tela Era outra Oh, não Joguei de outfit one time Consegui Ok Vamos perder tudo E agora Deve ter carregado Ok Tadá Podemos vir aqui Podemos vir aqui Semanal Cadê? ook Menar Podemos vir aqui Podemos vir aqui Da Podemos vir aqui också Loading É a roloca É pelo volume, é ela Videogames Ela tava tomando banho de cabelo preso, né? Nessa pose ainda Tipo, preso de lado, estranhamente Ela também não tava de cabelo preso, mas era uma... Tipo assim, ah, não quero desarrumar o cabelo Gritou uma ceninha? O detalhe que eu preciso mencionar é que assim Tô com os gráficos no mínimo, tá? Corta porque minha placa gráfica não aguenta mostrar um negócio de pele molhada Ah, eu habilitei ela Por isso que ela tá na ceninha E pensar que na história do Dead or Alive essa mina é tipo... Acho que ela foi feita em laboratório, uma coisa assim E aí tipo, ela absorve as técnicas dos outros É por isso que ela é foda de lutar Ela é tipo o Taskmaster da Marvel Ah, essa é a sétima garota que eu habilito Agora eu tenho opções na hora de entrar na arena A arena só habilita quando você tem seis garotas ou mais Como eu tenho setenta mil, vamos gastar Esses aqui são itens menores É coisa que você ganha só de estar jogando jogos, né? Dá a pena Ah, tem até coisinha pra cabeça agora Nada mal Bom E é isso aí É... Não é o tipo de jogo que eu vou falar pra você Uau, se envolva com isso Porque... É um jogo de... Ele foi feito pra fazer você gastar dinheiro, né? Ah, ganhei uma garrafinha daí lá Que enche cem pontos, tá vendo? Ó, e mais tickets Ô, louco A pulseira Ah, isso aqui é pra colocar na sauna Aí influencia quais atributos das meninas melhora E é isso aí Seria legal se tivesse mais atividades E tivesse mais coisas pra se fazer com a... Tipo assim, pool hopping, arena Tipo, se tivesse um jogo mesmo, entendeu? Mas do jeito que tá... Não... Não ajuda muito E é isso aí É... Eu fico por aqui A gente se vê No... Próximo... Jogo Talvez não seja tão... Atrevido quanto esse Mas... Quem sabe Até a próxima